Se te magoei Esse meu jeito eu já tentei mudar Com paciência eu chego lá Olha amor Sei que não devia te falar assim Se te magoei tente esquecer Esse meu jeito eu já tentei mudar Com paciência eu chego lá É que meu coração tem medo De te perder Me obriga a fazer coisas que não pode ser Se eu não sentisse nada Por você Eu não ligaria, podes crer Sabe amor Sabe amor Sabe amor Confiança e amor combinam sim Eu confio em você Meu coração tem medo Meu coração tem medo De te perder